Música Galera, a gente está em um lago agora. Na verdade a gente está do lado de um lago. E lá no fundo tem outro. E muito, mano. Parece aquelas imagens que você faz em um lugar totalmente diferente. Eles colocam no chroma key. Mano, é tão lindo que a foto parece que é falso assim. Mas mano, olha que gigantesca essa montanha aqui do nosso lado também. Eu achei que a gente ia encontrar, mas tem um leão marinho aqui também. Um leão marinho que está passando mal porque comeu camarãozinho. Hum, tadinho do leão. Ele é muito amigo do Hugo. Já chamou o Hugo três vezes. Hugo, Hugo. Meu Deus. Mas ok, olha que bonito. E desmanchando mais uma vez. Música 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 Surprase, motherfucker. Vem trazer as verdades que te matam, te sufoca. Não precisamos de tanta falsidade por aqui. Pode ficar na sua casa jogando Nintendo Wii. E será que nunca ouviram falar? Que a união faz a você tão difícil de acreditar. Estender a mão pro alguém que precisar. Pode literalmente fazer sua vida lutar. A gente está em um lugar que tem vários lagos. E a gente vai parando e visitando cada um deles. Gag, vamos fazer campeonato de taca pedra? Agora dá, hein? Agora dá pra quicar. Quicar. Gabriel é muito ruim. Que ridico. O que é isso? O que é? Agora olhei. Dá pra quicar a pedra. Nossa. Lá vai a Bibi. E ela alcançou. Agora, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Nossa, arrasou. Oscar. Vai, Gabriel. Você agora, Gabriel. Nossa, ele ganhou. A Bibi perdeu mais uma. Galera, agora a gente está em uma trilha. Olha só como que funciona. Tem essas árvores verdes aqui do lado. E a Ana está feita de sapatilha. Boroquinha. Não me xinga. Me respeite. Você não sabe o que é Boroquinha? Me respeite. Sabe o que é Boroquinha? Ai, Boroquinha não tem significado. Hoje o dia foi... É bem de boas. Porque a gente está... Na verdade, a gente está fazendo uma viagenzinha de carro. E aí a gente vai parando nos lagos. E agora tem essa trilha. Daqui a pouco a gente vai em um... Não. É, a gente vai em um mirante. E depois a gente vai parar em um lugar que a gente vai almoçar. E nesse mesmo lugar tem trenó. E tem uns cachorros que levam a gente de trenó. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Porque a Boroquinha veio de sapatilha. Não, vocês vão e eu não. Que graça que tem, parceira. Não tem não. Olha o tombo. Olha o tombo. Olha, olha, olha. Desce pelo tronco que é melhor, mãe. Vai lá no tronco. Não, é em cima do tronco, mãe. Ô, Boroquinha. Sabe o que eu estou bolada? Que o meu PC chegou e eu fui viajar. E ele está lá, sozinho, sem carinho. Ai, meu PCzinho. Saudade. Aqui a gente tem um índio. Parece que ele está se aquecendo ali, ó. É engraçado que eu não sabia que índios tinham toucas. Mas parece uma nova espécie de índio, né? Eles usam toucas e lãs de coisas. Olha só. Está se aquecendo aqui. Ele não sabe, acho que ele não fala não. Mas se encostar nisso daqui pega um tétano desgraçado, né índio? O gancho tem que dar uma namorada. Meu Deus, galera. Olha só. O laguito. Na verdade é o mesmo lago. Só que eles viam os filhos anglos. Anglos. Por favor, pode falar com o espacito? Eu não entendo. Com o espacito? Tipo... Hã? Meu pai, sabe o que é o espanhol do meu pai? Ele pega palavras em português. E faz isso aqui. Então, por exemplo, conta. Ele foi lá e falou. Cuenta. Estava certo. Cagadamente. Estava certo. Mas foi no chute. Por favor, inscritos de La Baby, se inscrevam em seu canal. Em canal dela. Ou em seu canal. Não sei. Então, você está chutando. E de... 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 De like. De like. La curtida. La curtida. De likeita. De los vídeos. Ahhhh. Galera. Vai, vai. Gag. Hoje é a aniversidade de casamento. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de idade. Muitos anos de idade. Muitos anos de idade. Agora é inglês, hein? Não, não, não. Agora é inglês estilo melody. Hoje é dia das crianças. Gugu da da. Gugu da da. Feliz dia das crianças. Crianças. Gugu da da. Bebejão. Esse pau, o cara do táxi está ouvindo a gente. Está falando. Galera, o que está rolando ali embaixo? Happy Burney to you. Burney? Estilo MC Melody. Ela ri de umas piadas tão bosta que a gente faz e ela ri. Ai, urzopolar. Já tem mais? É. Tá, galera. Acabamos de almoçar. E agora a gente... Ah, gordinha. Você quer comer mais? Eita, tem uma poça aqui. Então a gente vai ver se é muito caro. Olha, ali tem as casinhas de cachorro. A gente vai ver se é muito caro pra poder andar. Porque aí os cachorros que levam os trenós. Ou a gente vai de moto. Aquelas motos que andam na neve. A gente vai ver agora pelo preço. Se não for muito caro. Galera, a gente acabou optando por andar de moto. E passamos protetor solar aqui. Aqui tem os equipamentos, botas, jaqueta e tudo mais. Olha só que da hora. E, mano, vão que vão. O cara disse que eu vou poder dirigir. Tô bem animadinha. Porque ela falou assim. Então esse menino é um pouquinho pequenininho. Aí ele não vai poder usar muito. Só dirigir um pouquinho. Mas faz só isso. Vamos lá. Vamos andar nesse eco. Oi, linda. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, assim ó. Vai. A nossa família tem problema. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora vamos para o bagulho louco, Manu. Vai, mãezinha. Passeio de moto. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Vai! Até onde? Até que a linha não faça! Até que a linha, vai! 3, 2, 1, vai! Vamos, vamos, vamos! Tem que voltar! Tem que voltar! Chegar na linha e voltar! Chegar na linha e voltar! Vamos! 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 Vai! Vai! O vencedor era a orca! Baleia assassina! Estou uma! Vai, Bibi! Vai, Bibi! Minha mão congelou! Olha aqui os passos, ó! Vai, Bibi! Anda aí! Nossa! Nossa! Minha mão não vai! Meu Deus! Meu Deus! Pensa em uma pessoa com medo! Eu aqui atrás! Pensa! O tiozinho falando, eu não entendendo nada! Aí ele... Chega, chega, chega! Controla a direção, acelera e controla! Olhando pra frente, sempre! Vai! Vem! Que vem! Vem! Beleiro pra conectar! Vem! 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 Tô vendo! Vem! 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 Ficamos no hotel, galera. Finalmente. Mano, acho que eu dormi mais umas cinco vezes hoje no carro. A cada andadinha eu dormia. No colo da mamãe! Depois o urso polar sou eu. Então, galera, agora a gente vai ficar aqui no hotel até mais ou menos a hora da gente ir jantar. Vai ser isso o dia, mas eu... O que é isso, menino? Oxe, ele entra no nosso quarto achando que pode. Eu não vou terminar o vlog por enquanto. Muita calma nessa hora. Ah, sim, a gente comprou um chocolate. Vocês viram lá? A hora que vocês viram a produção de... A gente estava dentro de uma padaria. E aí lá eles deram chocolate e alfajor pra gente, cara. Mano, eu teria que ter mais texto no Brasil. Sim, a gente foi lá, tipo, nem conhecemos os caras e eles deram porque a gente... Primeiro deram os chugos. É. Depois deram uma caixinha de alfajor. A gente comprou essa caixinha de chocolate e eles deram outra caixinha de alfajor porque... Eles deram porque nós fomos com o Oscar. Sim, o Oscar era o nosso querido taxista. Então se você vem aqui pra Argentina e fala assim, eu quero ir com o Oscar. Eu quero ganhar chocolate. Sim. Não, mentira. Você não vai pedir chocolate. Mas... Ok. Eu ia pedir... Olha só. A gente ganhou um chocolatinho. Ah, depois eu mando chocolate pra vocês. Mas é... Não, eu acho que não foi por causa do Oscar, não. A gente chegou lá e falou, nossa, que meninos bonitos. Vamos dar chocolate pra eles. Nem pouco metidos, não. É. Nem pouco metidos. Bem metidos. Mas ok. Tô brincando, galera. Agora eu não vou terminar o vlog por enquanto porque a gente vai jantar. É. Olha aqui a janela. Dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo. Galera, a gente tá aqui jantando em um restaurante meio bar. Como que chama, mãe? Pub. Pub. E a gente comeu pizza pra ver como que é a pizza de Arantina. Nós estamos... Vocês estão comendo a pizza de Arantina. Mas eu acho que o dono é brasileiro porque eu tava tocando música brasileira e tem um monte de coisa brasileira. Da hora desse restaurante. Mas é muito da hora. Porque assim, tem a camisa oficial do Maradona, tem uma camisa do Curitiba. Mano, tem um monte de coisa. E o da hora é que o restaurante é tipo, tem um monte de bilhete espalhado com coisa. Todos esses trecos meio verdinhos são clientes que escreveram, olha. E a maioria é no high wifi. Aí tem um monte de plaquinha, tipo, não tem um wifi. Bem triste. Mas vamos comer la pizza.